Bom pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre responsabilidades em relação a reformas que acontecem dentro de uma casa ou apartamento, principalmente se você mora em comunidade, mora em um condomínio, onde as responsabilidades podem ser divididas em algumas situações. Então a gente vai começar aqui com um exemplo, nesse caso vazamento entre apartamentos. Se ocorrer algum vazamento, por exemplo, na rede vertical de água e esgoto, essa responsabilidade será do condomínio, porque é uma rede de uso comum, onde todos os lavatórios, vasos sanitários, chuveiros de cada apartamento estão conectados àquela tubulação principal, que vai direto para uma caixa lá no terra. Então se houver um vazamento e uma tubulação desse tipo, a responsabilidade vai ser do condomínio em geral, inclusive se ocorrer obras realizadas nos apartamentos em virtude desse problema na rede. Por exemplo, ocorreu uma fissura na tubulação bem na altura do seu apartamento, a pessoa vai ter que entrar para poder fazer essa manutenção. Quem vai ser responsável por isso é o condomínio em geral, certo? Então o que é que vai acontecer geralmente? Vai haver aí um aumento na taxa do condomínio por conta desse reparo, que vai ser rateado ali entre todos. Agora, se ocorrer um problema ali na rede horizontal, que no caso a rede que está dentro do apartamento do cliente, aí o que vai ocorrer? As unidades ficam responsáveis pelos reparos e pelos danos, ou seja, o cliente é que vai ficar responsável. O condomínio aí já não se responsabiliza, porque já não é algo coletivo, é algo de uso individual. E uma observação aqui é que se houver algum vazamento no teto do banheiro, em virtude de problemas na rede horizontal, o responsável pelo reparo é o morador da unidade de cima, até porque a tubulação é do banheiro dele. Então ele vai ter que pagar aí todos os reparos, inclusive em relação aos danos que podem ser causados na laje ou então no forro do seu cliente, que podem formar manchas, etc. Então ele vai ser responsável por pagar tudo isso, beleza? Uma outra situação, coberturas. As despesas relativas a partes comuns de uso exclusivo de um condomínio ou de algum deles, incubem a quem delas serve. Então, se ocorrer algum problema desse, como por exemplo infiltrações com origem no terraço, como é considerada uma área comum da edificação ou do condomínio, esse custo vai ser rateado ali entre todos os condôminos, certo? Vai ser de responsabilidade ali do condomínio por esse reparo. Por quê? Não tem ninguém, por exemplo, morando na casa de máquinas, né? Então você não tem como responsabilizar somente uma pessoa. Isso aí vai ser responsabilidade do condomínio, entendeu? Outra situação, varandas e sacadas. A manutenção do piso ou teto das varandas é de responsabilidade de cada unidade. Como eu já falei, está dentro do seu apartamento, não é de uso coletivo, você é o responsável, certo? O condomínio não tem como se responsabilizar por isso. Agora, se comprovado que o vazamento possui como origem, por exemplo, uma tubulação vertical da rede central, que serve todas as unidades, então essa responsabilidade será do condomínio, ou seja, todos pagarão pelo reparo. E a manutenção das partes externas e visíveis da varanda cabe ao condomínio. Passou ali da sua fachada, aí a responsabilidade é do condomínio. Como, por exemplo, a parte do parapeito, ou do alambrado da varanda. Janelas. Há casos de infiltrações vindas das janelas cuja responsabilidade não é do condomínio. Por exemplo, quando há falta de manutenção das esquadrias de janelas, que é algo de responsabilidade aí do próprio condomínio, do morador. Como, por exemplo, falta de manutenção nas borrachas, silicone ou escova. Também vale verificar se a raiz da infiltração não é a instalação incorreta de aparelhos de ar-condicionado. Porque se estiver acima de uma janela, possa ser que esteja infiltrando pela própria parede. É um caso que tem que se investigar para encontrar qual é o principal responsável. Então, nesse caso, tem que haver uma investigação primeiro para saber quem realmente é responsável. Mas, geralmente, quando se trata de falta de manutenção ou infiltração de ar-condicionado, aí é o próprio condomínio, no caso o morador, que vai pagar por tudo. Beleza? Outra situação importantíssima é a instalação de gás. Apesar da instalação de gás ser composta por diferentes canos, todos individualizados, cada qual, servindo aí uma unidade, é considerada coisa comum, tendo em vista o potencial de perigo que cerca o assunto e, por conta da instalação, percorrer áreas de uso comum. Só profissionais certificados e autorizados podem fazer essa instalação e manutenção. Então, tanto a instalação quanto a manutenção são de responsabilidade do condomínio. E os gastos deverão ser arcados por todos os condôminos, com base no critério de rateio de despesa previsto na convenção. E esses são aí algumas das responsabilidades, né, pessoal, que eu tinha para apresentar. É claro que vão existir outras, como, por exemplo, interfone, né, que se for comprovado que o próprio morador é que causou dano, ele fica responsável. Agora, se for algo na rede, aí a responsabilidade vai ser do condomínio, né, já que é um problema coletivo. Então, são essas algumas das responsabilidades. E na próxima aula, nós vamos começar a falar aí dos serviços que necessitam e não necessitam de lautos. Beleza? 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 Obrigado.